Fala, pessoal! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do canal Quadro Livre. E hoje nós vamos tratar o tema Região Norte e Floresta Amazônica. Se te interessou, vem comigo! Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de internacionalização e os interesses internacionais sobre a nossa floresta, sobre os recursos da nossa região norte, principalmente. E como que o governo lidou com essa situação nas décadas de 70 a 90, tá bom? E a gente vai entender um pouquinho isso. Porém, antes de começar a falar disso, não se esquece, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com os colegas e não deixa de ativar o sininho para ficar atento às outras notificações de novos vídeos que vamos gravar. Tudo bem? Beleza, vem comigo então! Qual é a grande questão da internacionalização? Você pode já ter escutado falar sobre a importância da Amazônia. E existe hoje, e já existe há algum tempo, a ideia de que a Amazônia não deve pertencer a um país, a um povo específico, mas sim um patrimônio da humanidade. E isso foi muito questionado, e que o Brasil não teria direitos sobre a Amazônia. E essa é uma questão que se discute muitas vezes até hoje. Talvez países desenvolvidos e grandes empresas com interesses sobre os recursos naturais da floresta também defendam essa ideia. Qual é a grande questão nos dias de hoje? Bem, a gente fala sobre a questão da internacionalização da Amazônia. Um cara muito importante, um senador chamado Cristóvão Buarque, ele já respondeu essa pergunta, né, se deve existir uma internacionalização. Eu vou deixar um vídeo com a interpretação da resposta dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. Muito importante, dá uma olhada. É um texto maravilhoso falando sobre essa questão, onde ele diz que se a Amazônia brasileira deve ser internacionalizada, que nós também deveríamos tornar internacional, internacionalizar as reservas de petróleo, os museus do mundo, porque tudo isso é patrimônio mundial. Então, ele coloca isso em xeque. Então, ele mostra de uma maneira muito interessante como que a Amazônia realmente pertence a nós. Ok? Vamos entender. Porém, qual é o grande interesse das grandes empresas e das grandes nações, das grandes potências sobre a nossa floresta? Vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, a região amazônica é muito rica em minerais, minerais metálicos, né, de vários tipos. Ferro, manganês, zinco, entre N e outros, certo? Então, para a área produtiva, ela é extremamente importante, tá bom? Outra coisa extremamente importante é a diversidade biológica. Possibilidade de estudos na área de produção de novos remédios, de estruturas químicas. Então, também é uma estrutura importante se falar. Legal falar que aqui nós temos uma grande parte da biodiversidade exclusiva do mundo, certo? Cerca de 10% de todos os seres vivos que tem na Amazônia são exclusivos da região. Não existem em outros lugares. E isso é uma coisa muito interessante de se proteger, tá? E não de se explorar, tá? O que que acontece? Além disso, recursos energéticos, né? Lá já se detecta a presença de petróleo, gás, né? E além da produção de carvão mineral e de outras substâncias. Além disso, talvez uma das coisas mais importantes da região seja essa. Os recursos hídricos. Gente, além do grande rio Amazonas e da sua grande bacia hidrográfica, é interessante falarmos que essa região possui o maior reservatório de água natural do mundo, que é o Aquífero Alter do Chão, sendo duas vezes maior em volume de água do que o Aquífero Guarani. Isso torna a região uma estrutura hídrica extremamente importante. E todos esses fatores juntos torna a região amazônica internacionalmente importante e geopoliticamente estratégica. Porque a gente entende que nessa região se concentra grande parte dos recursos que nós temos no planeta. Obviamente, países desenvolvidos e empresas transnacionais têm o objetivo e buscam crescer o olho sobre essa região. Infelizmente, muitos deles já se encontram presentes nessas regiões com determinadas atividades econômicas e algumas influências até mesmo políticas no lugar. Tá bom? Mas é uma necessidade de se proteger. Geopoliticamente, é uma região muito estratégica no mundo. Bem, mas como que essa região começou a ser questionada e algo importante ser falado? Bem, lá na década de 70, no período do governo militar, a gente podia dizer que estava se crescendo o olho sobre a região amazônica. Internacionalmente estavam crescendo o olho sobre aquela região. E o governo militar, na década de 70, ele vai promover um projeto chamado Plano de Integração Nacional que vai buscar o quê? Ocupar aquela região e desenvolver economicamente. Ah, Rafael, então é muito bonito esse plano. Então, claro, ele tem o objetivo de ocupar, sim. Desenvolver economicamente, também. Obviamente, também tem o objetivo de buscar e saber os recursos naturais que nós temos lá e explorar, explorá-los. Tudo bem? Os recursos vão estar lá, mas nós queremos também explorar. Então, em prol de um desenvolvimento capitalista, de em busca de um desenvolvimento econômico, os militares vão promover essa ideia na década de 70. Tem muitos pontos positivos nessa ideia. A ideia desse plano foi baseada na seguinte situação. Uma pressão internacional busca, respondida por essa frase, integrar para não entregar. Ou seja, o nosso objetivo era integrar a região e a economia da região norte, da região amazônica, com o resto do país, para que não ocorresse mais tanta pressão internacional sobre a posse daquela região. Os países estrangeiros e as grandes empresas que terem interesses diretos naquela região. Além dessa, essa daqui também foi uma frase muito interessante, que foi, foi terras sem homens para homens sem terras. Nessa frase, nós fazemos uma referência a algo muito interessante que aconteceu a partir desse plano de integração nacional. A região norte, ela sofre muito com as condições de vazios demográficos. O que é um vazio demográfico? Vazio demográfico, conceitualmente falando, é um espaço que apresenta menos de 10 habitantes por quilômetro quadrado. Tudo bem? Isso é um vazio demográfico. A região norte, ela apresenta inúmeros vazios demográficos, gráficos, obviamente, devido à presença da grande área de floresta. Ok? Então, é uma situação com bastante rotineira na região. Então, acabam muitas regiões, muitas áreas da região norte sendo pouco ocupadas, pouco povoadas. Já no nordeste, nessa época, estavam ocorrendo muitos conflitos fundiários. Enquanto no norte, você tinha os vazios demográficos. Qual era a ideia? Resolver o problema dos conflitos fundiários promovendo uma ocupação do espaço na região norte. Então, você repara que existe uma conexão interessante entre essas duas situações. Tanto é que essa relação entre norte e nordeste foi tão intensa que um dos projetos estruturais que foi a construção da rodovia transamazônica, também conhecida como BR-230. Certo? Essa rodovia, ela iria conectar a Paraíba ao Acre. Certo? E é uma estrutura muito interessante de se concluir. Porém, como muitas obras do governo militar e muitas obras de vários governos do Brasil, ela não foi concluída. Certo? Principalmente pela dimensão que ela tinha. Tá ok? Beleza. Além disso, podemos falar que a região foi muito ocupada por grande quantidade de pessoas, principalmente na época do ouro, no início da década de 80. Nós estamos falando de final da década de 70 para início da década de 80 na região de Serra Pelada. Para vocês terem noção, nós tivemos cidades lá que naquela época tinham mais de um milhão de habitantes. Certo? Muito interessante. Por quê? O volume de pessoas indo para aquela região foi muito grande. Naturalmente, a ocupação foi muito grande lá. Outros projetos que foram desenvolvidos lá com o objetivo de promover um desenvolvimento econômico da região foi a Sudã, que é a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, e a Suframa, Superintendência da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, nós vamos falar melhor nas próximas aulas, nós vamos falar sobre os projetos na região norte. Certo? Esses dois projetos promoveram esse desenvolvimento econômico e também um plano energético que incluía a construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins. Legal falar disso, por quê? Quando nós estamos falando de construção de infraestrutura e financiamento econômico, desenvolvimento econômico na região, nós estamos criando bases para que as empresas, para que as pessoas se fixem naquela região e permaneçam lá. Tudo bem? Continuando aí, pós-período militar, na década de 80 ainda, durante o governo Sarney, foi criado o projeto Calha Norte, um projeto de proteção da fronteira nacional com o uso de grupos indígenas trabalhando como militares e outros militares, como a Marinha Aeronáutica. Ok? Já em 90, o projeto CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, certo? Ele vai ser desenvolvido no governo Fernando Henrique. E essas estruturas vão atrair grandes investimentos para a região na extração de determinados recursos. E é aí que começa a grande questão. Até que ponto que os recursos da região norte devem ser explorados e como devem ser explorados? Qual é o impacto que isso está gerando na região e como que nós vamos lidar com isso? Certo? Aí é que vem a grande questão. A preservação e a conservação do meio ambiente também devem existir. E esse grande investimento que está ocorrendo na região acaba muitas vezes sendo algo contrário às questões ambientais. Porém, falamos disso na próxima aula. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!